hello hello pessoal trevor aqui e eu estou fazendo aqui a terceira conta para acompanhar com vocês aí para quem está iniciando o jogo vamos ver aqui acabei de criar a conta e aí ele está pedindo para aceitar aqui os termos isso aqui é muito chato essa partezinha aqui é só para mostrar como é que funciona um pozo né eu não quero fazer isso não olha só como é que é forte né cara malucão aí ele apocou né devia aparecer né o cara não deixa nem jogar velho eu não quero fazer essa jogada meu irmão esqueci que ele morria aí aí só foi difícil de me ganhar tempo para não fugir um pouco blá 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 um tempo depois longe do bem do sul blá 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 vamos lá ave maria tá cara tá bom aí os cara te dá uns heróis aqui nada a ver né velho isso aqui é a parte chata do do jogo aqui é só ele mostrando né vamos lá vamos lá ah tá que nome eu coloco aqui que nome eu boto vou colocar aqui Jorge Tadeu não sei se vocês se lembram aí do Jorge Tadeu aí da novela que o bicho era brabo velho mas ele tinha cara de sedutor que era o que era o Fábio Junho né então vou botar o Gunnar mesmo aí hum 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 e vica bora meu filho essa parte aqui vai ser bem bem chatinho cara hum hum tá mostrando aqui os portal todo dia você tem uma convocação de graça certo para fazer então ela não acumula então é sempre bom fazer essa Lailazinha aqui ela é até uma heroína razoável aí ele quer cara que a gente tá tá cara hum 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 caralho vai lá tirar um herói aqui hum 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 devia ter pulado essa parte né né hum 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 Convocação Geralmente ele dá um bem Quer ver? Estou dizendo Ele sempre dá o bem Aqui ele vai te dar as missões É foda porque tem que ficar acompanhando isso aqui Sinceramente Posso jogar agora? Beleza, vamos lá É mesmo Meu Deus, é muita coisa Mas ele não deixa de sair daqui Impressionante Hum Ai ai Pô, coisa chata, né Isso aqui Lembrado que era assim Tão chato não Pior de tudo é ter que ficar Usando herói de duas estrelas, cara Minha primeira fasezinha aqui, cara É Dá tranquilamente pra você fazer Com esses heróis Entendeu? Aqui eu estava mostrando como treinar, né Ok Ganhei um heróizinho de uma estrela Aí se vir de alimento Ai ai Depois ele vai mostrar os itens Ai meu Deus Hum Aí eu vou tentar, pessoal Fazer Não sei quantos vídeos por semana, cara Porque as construções aqui Logo no início Elas são bem rápidas E ai Se vocês É Puderem dar uma dica ai De como eu faço Será bem vindo essa dica Talvez eu faça todo dia, né Mas Ninguém sabe Mas Ninguém sabe ai Hum Aí aqui Vocês vão dar Se ele deixasse eu jogar Seria bom demais, cara Deixa Eu não quero Parar O herói de uma estrela, cara Você fica desperdiçando recursos Eu ainda fico te ensinando errado Olha Minha filha Ai eu acho que vai até o 5 aqui Pra eu começar a andar sozinho Se não me falha a minha memória Ai ai Essa Lailazinha aqui Vocês Com certeza vão Upar ela Ela é bem Ela é até Ela é até razoável Mas depois a gente vai se livrar dela Com todo calor e emoção, velho Essa fasezinha é muito baixinha, cara Ai ai Aqui Aqui pode ser Tava com um herói de duas estrelas E manda tu trocar por um de um, né Era de dois, era? Não Acho que era de Como assim Já acendeu? Hum Acho que aqui Depois daqui Acaba o O tutorial Se eu não me engano Tá Bater com o vermelho De azul aqui, né Hum Cara, bem Ativa bem Acho que agora a gente anda com nossas próprias pernas Vamos ver Tá Não quero ver essa Não quero ver essa conversa de vocês, não, caras Vamos mandar eu criar Beleza Vai aqui Vai Pronto, agora Beleza Ganhei o que aqui Cinco gemas Olha aí Cara, junte as gemas, certo? Nós vamos juntar nossas gemas Não vamos gastar com absolutamente nada Nada, 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 nada Fiz um mês que sempre é bom fazer Porque ela dá itens Cara, essa propaganda desse tiktok é ridículo Ó Cara, tira do jogo, velho Cara, coisa Propagandazinha mais educada, mano Beleza Ganhei umas coisinhas aqui Tá E aqui você pode ver, ó Desbloqueia com a citadela nível 3 A gente já pode botar no nível 3 Não Preciso de 12 mil Ok, sem problema Vamos criar nossas coisinhas aqui Produzir alimento Isso aqui você pode botar logo pra fazer Tanto faz aqui Depois a gente ordena direitinho Deixar um do lado do outro Que é pra não se confundir Mais outra fazenda E um depósitozinho de ferro A gente tem aqui 15 energias de mundo Quando eu chegar no nível 5 Ele vai Ele vai me permitir Entrar numa aliança Aqui Minha torre Cadê a academiazinha de recruta Aqui pra gente treinar já Beleza Investido Agora eu posso ir investido Só que tipo Não tenho ainda Não tem nada Aqui é histórico Vamos ver aqui na investida Eu posso Encontrar alguém pra batalhar Só que aqui Eu vou perder completamente Porque não tem Absolutamente nada aqui Então não adianta As tarefas daqui a pouco Ela libera Como estiver no nível 10 Pelo menos Vamos pegar aqui Nossas gemazinhas E deixa eu ver o que a gente pode Fazer mais aqui Tá A gente vai dar prioridade aqui Pra estocar ferro e alimentos Certo? Como eu falei no outro vídeo Então a gente upa aqui Só um minuto Enquanto isso A gente vai gastar Nossas energias aqui Que a gente já passou Vai querer aqui Os itens de batalha Ok Vamos lá Bem rapidinho aqui Que o vídeo Já tá com 15 minutos 16 Ah cara O que ele vai te ensinando Isso aqui Acho que a maioria Já sabe né Isso aqui é mais um vídeo De apresentação total Mesmo assim Entendeu? Vou passar só mais de uns Três fazezinhos aqui Pra gente encerrar Esse tom fica muito chato Velho Tentando agilizar aqui Isso aqui Mas é um negócio É meio Travado aqui Um dicasinho Que eu dou também Assim Eu sempre gosto De chegar com todo mundo Carregado no No chefe Sai de jantar Pra tu Não ficar fazendo pedra E ativar ele Entendeu? Gostando Gostando Como se Evalu em paz Ah Deixa eu poder Vamos aqui Hum Tchau 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 Vou tentar ativar esse polvo aqui. Ok. Vamos ver. Toda vida que você sobe de nível, suas energias são carregadas. Isso aqui, custo máximo da equipe, é o custo de poder que tu pode colocar agora. Isso aqui, querendo ou não, evita que tu compre... sei lá, tu começou a jogar e comprou gema, e aí tu ganhou, teve a sorte de tirar 5 heróis, 5 estrelas, e aí mesmo eles não pado, o poder deles vai lá pra cima, o poder da equipe, e aí tu não pode usar o herói. E também tem gente que usa hack no jogo, né, e aí já quer usar esses heróis e upo e faz um bocado de coisa, então isso aqui, de certa forma, te segura o teu desempenho, né. Capacidade máxima de herói, a quantidade que tu pode deixar no slot ou de jeito de mundo, é que tu vai ficar usando, né. Aí toda vez tu recebe uns 10 gemas e uma moedazinha de prata pra tu fazer a convocação, lá. A gente ganhou uma moeda aqui, então a gente vem aqui, moeda grátis, e a gente pode convocar um herói ou tropa aqui. Vamos ver se a gente quer que a gente ganha aqui, um tropa. Ok. Vou comprar, vou comprar, hein. Deveria proibir a cobrança no início do jogo, né. Tá treinando ali, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, botar mais gente pra treinar aqui. Aqui, isso, vamos subir o nível de ferro, ah, não posso, é, acho que por hoje é só, tá. Deixa eu ver o que eu, ah, vamos upar um paquinho aqui, eu vou dar prioridade aqui pra essa roxinha, que a gente vai usar muito ela ainda. Ó, tô colocando todo mundo da mesma cor, ixi, mas vamos ter um alimento, ah, caralho. É, cara, é complicado esse jogo no início, aqui a gente vai ter que ir jogando, talvez eu dê um, não mostre todos o, toda a vida que eu for jogar, porque justamente por causa disso aqui, cara, porque isso me alimenta, e eu vou ficar fazendo essas fasezinhas aqui bem, bem, bem chatinha. É, me dá a tropa, ah, hum, ah, tá apertando aqui, pô, ah, tá apertando aqui, pô, ah, tá eu tô, ah, foda, eu ia te enganando a tropa, tá, vamos lá, tem que fazer essa parte desse tutorial, né, cara. Vamos ver aqui. Vamos lá. Tá, quero usar. Vamos lá. Vou usar essa habilidade especial, só que tô quieta aí. Hum. Morra, meu filho. Ok Vamos ver aqui Tem que ganhar alimento, cara Essas coisas mal dá alimento 789, já me deu um mochila Aqui pro CT, beleza Ah, o baúzinho de monstro Já aflitou 62, cara Ganhei espada Ganhei não Também não ganhei Posso subir aqui 8 mil, cara A gente pode subir outra coisa aqui por enquanto Depósito aqui Beleza Vai pro 2 1 minuto Vamos só esperar um pouquinho Prontinho, tá acabando aqui Nível 2 Se eu for levar pro próximo nível Não tenho dinheiro Não tenho alimento, né? No caso Aqui a gente pode fazer mais aqui Aqui não dá Ah, só tem 600 Não vai dar mais pra nada, não Deixa eu ver 810 Isso aqui, cara Tá, vamos produzir mais, né? Puta merda Putz, 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 putz É, cara O começo é meio limitado mesmo Casa de recruta Casa de recruta Não dá Então pronto Vou deixar isso aqui Por hoje é só Certo? Eu boto esse nome aqui Jorge Tadeu Mas depois você pode Eu vou doar essa conta Você pode vir aqui Cadê? 1, 1, 1 Opa, cadê? Eu quero alterar aqui Editar o nome A primeira é de graça Opa A primeira vez você pode Editar o nome que é de graça Resta uma troca gratuita E aí depois vocês vão colocar O nome que vocês quiserem Beleza? Então por hoje é isso Aguardem os próximos vídeos Até a próxima E tchau